Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Intérprete de Laura em Outro Lado do Paraíso, a atriz Bela Pierre usou seu perfil no Instagram, que conta com quase 800 mil seguidores, para refletir sobre a busca por se chegar em certos padrões de beleza e aceitação. Para isso, ela usou uma foto em que aparece nua em um rio. Me pegou parada, pensando, inúmeras vezes antes de postar. Quero falar sempre sobre o que pulsa aqui dentro de verdade, quero dialogar sobre o que me é caro. Mas me sentir limitada em escolher as palavras certas e a foto não tão polêmica do meu corpo é um exercício de nadar contra a corrente. Eu quero falar sobre o que eu quiser, da forma, imagem e cor que eu achar interessante. O corpo é meu, a história é minha, as batalhas, vergonhas e medos, também, defendeu ela. Em outro momento, falou sobre como demorou a se aceitar como é. Eu respeito muito o meu corpo e eu demorei para falar isso com convicção. Porque como todo mundo, tenho vários pequenos e grandes detalhes que nunca gostei em mim fruto de uma profunda massificação da estética. O resultado de ouvirmos desde crianças que existem arquétipos específicos, que são considerados o verdadeiro padrão de beleza. E o nosso corpo infelizmente registra essa mensagem entendendo como regra de socialização e rejeita tudo que não se encaixa nela, afirmou. Por fim, defendeu que tudo faz parte para que cada um conte a sua história. O que é beleza para você? Eu aprendi a reconhecer o valor de cada detalhe que carrego no meu corpo e mais do que isso, entendi que eles fazem parte de mim e da minha história. Eles contam quem eu sou. Tem coisa mais linda do que isso. Isso sou eu. Essas marcas, esse tamanho, essa cor, esses pelos, esse cheio ao meu ritual de beleza é meu ritual de autoconhecimento e aceitação. Porque para mim a beleza mais bonita é saber quem nós somos e não ter medo nenhum de assumir e expor isso sendo unicamente diferentes dentro das nossas próprias medidas. Ser humano. Somos todos, concluiu ela.